Comandante, a polícia militar está dando uma resposta à sociedade, também lá no caso, lá também na cidade de Alta Alegre, com algumas facções. Com certeza, foi uma grande operação que teve ontem ali na região de Alta Alegre. A equipe do DIAR estava presente, serviço de inteligência, e a gente estava com o DIAR em campo há muito tempo aí, para que a gente lograsse êxito e o vigente do terceiro batalhão, com a operação paz que está ocorrendo também nessa região toda aqui. Estão de parabéns por essa prisão desse pessoal faccionado, que já vinha dando trabalho em Alta Alegre há bastante tempo. E a gente continua com essa operação lá, para tentar realmente diminuir a quantidade de faccionados naquela cidade. E aqui na cidade de Bacabal também já foi, já está com uma operação também em ruas e bairros, avenida também, que vem acontecendo alguns furtos de mortos, outros foram recuperados pela própria polícia. Hoje nós lançamos a operação fechar quartel, por determinação do comandante-geral, o coronel Paulo Fernando. As nossas equipes estão todas nas ruas, inclusive o pessoal administrativo. Nós estamos com a operação em curso, que será durante todo o dia, todo o final de semana, aqui na cidade de Bacabal, em todos os batalhões da região do CPI-1. E a gente quer com isso aumentar ainda mais a sensação de segurança aqui dentro da cidade de Bacabal e de toda a região. E o combate a esse furto e roubos de mortos está sendo constante. Nós estamos com as nossas equipes em campo, inclusive tem uma equipe que está adiando fazendo esse levantamento aqui, também em Bacabal, sobre essas questões de roubos de mortos. A gente pretende em breve levar esses assaltantes, ladrões, bandidos, como queiram chamar, em breve para que respondam para os seus crimes aqui na cidade de Bacabal. Que sejam, a gente deseja que sejam encaminhados realmente lá para Piratininga, para qualquer presídio, para que diminua de fato essas ocorrências aqui na cidade. A Polícia Militar está no seu papel preventivo e ostensivo aqui na cidade. E a gente vai continuar com as operações para realmente trazer essa sensação de segurança a toda a sociedade de Bacabal. Comandante, porque também no programa Rona da Cidade, a gente também mostrou o papel, o trabalho da polícia também. E cobramos também essas operações. Porque a gente vê, no momento que tem as operações, a cidade de Bacabal passa quatro, seis meses até receber um furto de morto. É verdade. A polícia não é presente, ela não consegue ser onipresente. Então a gente está com operações, aí a gente precisa focar em determinados tipos de crimes. Aí você dá uma aliviada de uma coisa e ela já volta a acontecer. Então nós estamos focados novamente nessa questão dos furtos e roubos de morto. E a gente vai dar uma resposta, já está dando uma resposta bem imediata à sociedade. E pretendendo levar esses meliantes à prisão mesmo. Que eles sejam presos e tirados de circulação para que realmente diminua esses crimes aqui na cidade de Bacabal. Essa é a nossa intenção.